Onde se hospedar em Comaier? Olá, se vocês não me conhecem, eu sou a Ana Patrícia do blog Viajando para a Itália e hoje estou em uma das minhas tantas viagens pelo território italiano. Viemos passar o final de semana em Comaier para mostrar para vocês um pouquinho como que é a funivia do famoso Monte Bianco, o monte mais alto de toda a Europa. Estamos nada mais, nada menos. Deem uma olhada nesse panorama incrível. No hotel Kiti Monte Bianco, que é o hotel que eu escolhi para me hospedar dessa vez. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho desse hotel, das belezas desse hotel e o porquê que eu escolhi ele. Vamos lá? Vamos juntos! Esse é um hotel quatro estrelas. Se vocês me seguem, se vocês viram, o ano passado eu estive em um outro hotel da mesma rede. Se vê que eu fiquei muito fiel. Veja o Kiti Monte Bianco. Esse é um quatro estrelas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um dos cafés da manhã, melhoras que eu já vi em hotéis aqui na Itália. Não somente, não é? Nem quantidade, né? Qualidade e detalhe. Dá uma olhada nos detalhes desse lugar. Que lindo! Se vocês buscam uma férias, né? Obviamente nessa zona confortável, de relax. Essa foi a razão principal. Dentro de tantas possibilidades de hotéis, tem as termas que são incríveis. E sem contar que eles estão convencionados com as termas a pré-sander. Que eu vou mostrar num outro vídeo pra vocês, que são aquelas termas mais famosas. Então a razão também de ter escolhido é porque estavam incluídas as outras termas dentro desse hotel esplêndido. Então fica esse conselho pra você. Tenho certeza que vocês vão adorar se hospedarem por aqui. Vou deixar aí embaixo, na descrição do nosso vídeo, o link pra se hospedarem por aqui. E aí, nos vemos no nosso próximo vídeo. E aí, nos vemos no próximo vídeo. E aí, nos vemos no próximo vídeo.